O vídeo de hoje vai ser um unboxing desse box da Marvel de Guerra Civil e Guerra Secretas, que aqui no Brasil é publicado pela editora Novo Século. Esse box, gente, eu comprei ele no submarino, eu paguei uns R$ 22,90, R$ 23,00, alguma coisa assim nele. Aqui, não lembro o frete, tá? Mas isso varia de cidade para cidade, então não tem problema. Aqui tá os dois livros, a lombada, ainda tá no plástico. E aqui no meio tem um pôster, que eu não vou falar qual é. A capa aqui, vocês podem ver, em cima Guerra Civil, embaixo Guerra Secretas. E atrás, deixa eu ver seu tampo, pra vocês não verem qual que é o pôster. Tá aqui, ó, explicando sobre cada um dos livros. Então, vamos lá. Vou começar aqui a abrir. Tirar o canavete pra cá, pra facilitar a nossa vida. Vou tirar o pôster, porque eu vou mostrar no final. Aqui está, primeiro, Guerra Civil. Atrás aqui, Homem-Aranha, Homem de Ferro, Capitão América, Quarteto Fantástico. A época histórica que provoca a separação do Universo Marvel. Assim começa a Guerra Civil. Vamos ver dentro do livro. Ah, que pena, veio um pouco amassado. Eu não sei, eu acho que deve ter sido porque eu dei um tombo nele. Olha isso aqui, gente. Lindo. Aqui, né, tem... Nessa lambada aqui tem um resumo na primeira. Nessa outra aqui tem... Mostrando os outros HQs que foram romanciados. E aqui atrás tem o Capitão América, Quarteto Fantástico. É uma pena, né, no filme, o Quarteto Fantástico não ter participado do filme Capitão América, Guerra Civil. É, porque, né, foi um filme feito pela Fox. Mas tá aqui, a edição tá bem bonita. Gostei bastante. Vamos ver Guerra Secretas agora. Ó. Destruam seus inimigos e todos seus desejos serão realizados. Aqui, de novo, uma pequena sinopse. Aqui, o Magneto, né? Homem-Aranha, Capitão América, Thor, o Coisa. Aqui, de novo, mostrando os outros que foram romanciados. E aqui, Capitão América, o Coisa. Esse aqui eu não tô reconhecendo, desculpa. Agora, o pôster. Tantantantã. O pôster é de Guerra Secretas, tá? Ai, abre. Não sei se vocês vão conseguir ver ele inteiro. Ó, tá aqui. Eu vou mostrar pra vocês ele colado na minha parede, beleza? E o pôster colado na parede da minha biblioteca ficou assim. Se vocês quiserem ver um vídeo de tour pela minha biblioteca, de tour pela estante, deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo pra eu saber e fazer mais. E inscreve no canal pra receber mais novidades. Aproveita e dá uma passada lá no blog, tá bom? Beijo. Tchau.